Boas pessoal! Depois de algum tempo sem fazer vídeos, hoje lhes traz-me aqui mais um unboxing de uns auriculares, os QCY T7. Estes são uns auriculares da Xiaomi, uma submarca da Xiaomi, que é a QCY, e estes auriculares estão numa promoção muito boa, em que custam 15€. E foi por essa razão que eu os trouxe cá, eles já têm algum tempo, mas neste momento estão com uma promoção excelente. Tirando isto, aproveito também para dizer, para subscreverem o canal, o canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Estes earphones são TWS, True Wireless, e têm drivers de 13mm, com uma qualidade muito boa, têm microfone duplo com tecnologia de cancelamento ENS, são Bluetooth 5.1, suportam vários protocolos, como A2DP, AVRCP, HFP e HSP, são protocolos de ligação, que poderão não ter muito interesse, mas seja como for, estão cá. Resistência à água IPX4, uma bateria de 40mAh em cada earphone, e a caixa tem 380mAh. A autonomia é de mais ou menos 3.5 horas, e a autonomia da caixa vai até 17.5 horas, com um carregamento de estojo de mais ou menos 2 horas, o que lhe dá umas características muito interessantes para o preço. Vamos então agora aqui ao unboxing. Nós vamos ter aqui a caixa, com uma embalagemzinha de cartão aqui por fora, e a caixa aqui assim propriamente dita. Os auriculares vêm logo aqui por cima, no seu estojo, e vamos ter aqui uma porta USB-C de carregamento, o que é excelente, e já vai sendo hora de todos estes tipos de dispositivos trazerem porta USB-C. Temos aqui um botão para nos dizer algumas informações sobre a carga e o pareamento, e praticamente a caixa é só isto. Depois temos aqui os auriculares, e aqui a tampa é magnética, que tem um som interessante de fecho, e é muito satisfatória. E depois temos aqui os auriculares propriamente ditos. O encaixe também é magnético. E nos auriculares, nós vamos ter aqui um botão touch, tanto num como noutro. Temos a luz avisadora de ligação, e o encaixe é o normal, o design é tipo o design dos earphones da Apple. É um design que maleja um bocadinho nos ouvidos. De início eu senti alguma pressão no ouvido, mas neste momento já está um pouco mais habituado, se calhar o meu ouvido já se moldou um bocadinho mais aqui a estes earphones. Aqui em relação ao conteúdo da caixa, nós vamos ter um pequeno panfleto com instruções em inglês e em mandarim. E um cabo USB para USB-C, relativamente pequeno, para nós carregámos os nossos auriculares. Aqui na caixa nós vamos ter os nossos auriculares. Para fazermos o pareamento, basta abrir a tampa à primeira vez. E temos uma luz indicadora de carga e que os earphones estão em pareamento. E depois temos aqui o botão, que serve para nós trocarmos de dispositivo. E colocarmos em modo de pairing, de pareamento, ou até fazer o reset aos earphones. Isto tudo bem aqui explicado no folheto informativo, que é bem detalhado e conta também com as funções dos earphones. Tanto aqui nos botões, touch, que ele tem, como a descrição de todas as funcionalidades. Em relação ao pareamento, ele é extremamente fácil. Basta nós irmos às definições Bluetooth do nosso dispositivo. Abrimos aqui esta tampa. Eles vão aparecer aqui embaixo. Aqui estão eles. Basta carregarmos. E aceitarmos o emparelhamento. E eles já estão ligados. E da próxima vez que nós quisermos ligar, é muito fácil. Basta termos os earphones desligados. Eles já se desligaram. Abrimos a tampa. E eles ligam-se automaticamente, extremamente rápido. É muito... Este movimento aqui do barulho da tampa é mesmo espetacular. É muito satisfatório a maneira como estes earphones fecham. E dá aqui a sensação de qualidade que estes earphones têm até. Vamos agora fazer aqui um teste de gravação de microfone. Para vocês verem o cancelamento de ruído. Eu vou fazer um teste primeiro sem barulho de fundo. e depois encostado a uma ventoinha para ver como é que é o cancelamento de ruído. Este é um teste de gravação do microfone do QCY-T7 num ambiente silencioso. Este é um teste de gravação do microfone dos QCY-T7 encostado a uma ventoinha e a ideia é testar o cancelamento de ruído destes earphones. E aqui está pessoal. Este foi só um pequeno vídeo dos earphones TWS da QCY-T7. Estes earphones já são um pouco antigos mas têm uma excelente qualidade de som. Eu gostei muito deles. Tem aqui um pequeno contra que de início para mim foram um pouco desconfortáveis no ouvido. Mas também acontecia tanto com os da Apple ou até inicialmente os que eu tenho da Huawei. Este tipo de design a mim incomoda-me sempre um bocadinho. Mas depois com o passar do tempo o meu ouvido adapta-se e passa a não incomodar tanto. Seja como for, tenham em conta. Se os outros earphones deste género com este design vos incomodam este poderá não ser um aparelho para vocês. A nível de qualidade de som, eles são excelentes. Se eles ficarem bem introduzidos no ouvido tenham muito bass. Foi uma característica com que eu fiquei muito admirado porque não estava à espera que este tipo de earphones tivessem um bass tão bom. E a qualidade de som é muito boa. São claros. O volume é bom. E me refiro outra vez o bass porque eles ficam com muito bass e foi uma coisa que me surpreendeu muito. Têm alguns pontos positivos como a caixa de carregamento USB-C. O sensor de proximidade e o botão touch com uma série de funcionalidades. Pronto, pessoal. Este foi só um pequeno vídeo com um unboxing. Espero que tenham gostado. Vocês já sabem como é. Se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento podem colocar aí nos comentários que eu vou estar sempre pronto para vos ajudar. E gostem, comentem e subscrevam. E até breve. Tchau. 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 Tchau.